Tá pensando em comprar um fone bluetooth? Tem vários no mercado? Não sabe qual comprar? Mais barato? Mais caro? E aquela dúvida? Eu quero uma coisa mais simples? Vem comigo! Quem sabe essa dica não é pra você! Eu tô fazendo esse vídeo hoje pra fazer um review de um fone que eu adquiri ali há pouco tempo Que quem traz, quem fabrica ele a multilaser, ele vem nessa embalagem O código PH256 é um fone simples, porém bluetooth Ele é um formato daquele com fio interligado, não é o independente Ele tem o plug de silicone Ele vem apenas um jogo de borrachinha, não vem mais Comando central Liga e desliga Aciona o microfone Pausa e continua a música O mais e o menos aumenta e diminui o volume Assim como também ele passa a faixa E eu queria falar um pouquinho de como que é esse fone Qual foi as sensações que eu tive quando eu usei ele Testei já algumas vezes, coloquei pra carregar Eu queria trazer um pouquinho sobre isso Na caixinha dele vem um manualzinho Pequenininho, com algumas instruções Um pequeno cabo pra recarga É do tipo USB e a outra pronta micro USB Tá? Não é, infelizmente, USB-C Mas ele é um fone um pouco mais simples Bluetooth Vamos pensar aí, hoje, na data de hoje que tá lançando esse vídeo Ele tá em torno de 75 a 90 reais Então, né, é mais ou menos nessa faixa Bom, qual foram as impressões que eu tive quando eu testei o fone? Ele tem um pouco de ganho, uma tentativa de ganho no grave E ele ressalta um pouco os médios O que que aconteceu? O que que eu pude perceber? Quando eu tava escutando a música, por exemplo Eu percebi que no fone da direita e o da esquerda Eles tinham um pouquinho de diferença, né, na qualidade do som Eu tinha a leve sensação que no lado direito ele tinha um pouquinho mais de grave E do lado esquerdo um pouco menos Então, eu não sei se, de repente, é uma característica do fone Se, de repente, foi por ser um fone mais simples, mais barato Talvez não se tenha tanto esmero na hora de equalizar De tomar cuidado Até mesmo com os componentes Levando em consideração a faixa de preço Em torno de 75 reais pra um fone Bluetooth Então, a gente tem que levar isso em consideração também E o que que eu pensei? Possivelmente pode ser uma baixa carga Porque eu não carreguei ele Eu simplesmente tirei da embalagem e fiz o teste Minutos depois, o que que eu fiz? Eu carreguei o fone e fiz o teste novamente Eu tive uma leve sensação de que diminuiu essa diferença entre os dois lados Mas tem uma pequena diferença ainda Se manteve Não sei se foi uma impressão minha Uma outra coisa que eu fiz foi mexer um pouco A impressão que eu tinha é que, às vezes, o lado... A borrachinha do lado direito, ele vedava um pouco melhor Enquanto a do lado esquerdo me parecia Era uma sensação que eu tinha De que me vazava um pouquinho mais o som do ambiente Pode, de repente, ser isso também Pode ser uma variação que tem no próprio fone Porém, a sensação foi essa E ao mexer, ao ajeitar, eu percebi que isso diminuiu um pouquinho Considerações e questões do uso dele Segundo o fabricante, ele tem uma bateria interna Que garante pelo menos 4 horas de uso Mas eu já ouvi relatos de algumas pessoas que duram um pouco mais que isso, né? Em torno de umas 5 horas e acabou a carga na sequência Eu ainda não fiz esse teste Vou estar realizando esse teste Quem sabe no futuro eu trago aí uma nova parte do review Pra falar um pouquinho mais sobre esse fone Questões do tipo do som Outra coisa que eu pude perceber ao usar o fone É que assim, ele é alto Ele é alto Alto mesmo Ao ponto de eu usar o volume dele Abaixo dos 50% E eu confesso que já estava de bom tamanho Não tem uma grande qualidade Aquela imersão, aquela sensação da imersão Eu não tive Mas dá pra pra quem vai fazer um exercício Fazer uma caminhada Não ter aquele fio atrapalhando o corpo Realmente é de bom tamanho É suficiente A qualidade do microfone dele Eu pude perceber que ele não tem, por exemplo Um redutor de ruído Então isso faz com que ele capte com uma certa facilidade O som do ambiente Esse som do ambiente muitas vezes aparece no áudio O que acaba trazendo um pouquinho mais de confusão Na compreensão da voz de quem está falando Bom, esse foi o review aí que eu trouxe pra vocês Um pouco das minhas impressões sobre o fone Bluetooth O Smart Goal da Multilaser E espero que possa ajudar vocês aí na questão de uma decisão De adquirir ou não esse fone Lembrando que é um fone Bluetooth De um valor mais baixo Então não se dá pra mim Pra esperar uma coisa Um milagre, lógico Mas pela proposta dele Pelo valor Eu acho que atende muito bem Então pessoal Esquece de deixar o seu like Se inscreve aí no canal Se ficou alguma dúvida Deixa no comentário O que puder Eu vou estar respondendo isso pra vocês E é isso pessoal Ficamos por aqui Tchau 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 Tchau